A academia é uma livre, então é preciso também que seja pensado nesse grupo dessas pessoas que têm essa deficiência física, para que eles possam também ser incluídos no meio e assim eles possam ter uma melhor qualidade de vida. Então, pensando dessa forma, nós apresentamos essa indicação e pedimos que os padres dessa casa possam ajudar esse público aprovando essa não importa, essa não importa, essa não importa a indicação. Então, só vindo a agradecer aos padres dessa casa aprovando essa indicação. Em discussão, a declaração do 166, lá no 19º. De acordo com a tela. Maravilhos. 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 Obrigado. E a pessoa com deficiência, na maioria das vezes, ela é dificilada de algumas atividades, inclusive de esporte, de força política, de inclusão social. E a pessoa com deficiência, ela tem que receber um barato por lei. Então, mais do que justo, essa casa, apoiar essa indicação. E eu peço para subscrever. Em discussão, vereador, eu quero agradecer a todos os vereadores e a todos os vereadores. Vamos proporcionar a sensibilidade das pessoas idosas também. Deixa eu enfrentar aqui o nosso filho de secretário, como quer, para fazer uma situação aí no intervalo. Além da vida do exército, ao lado da igreja, as pessoas que vêm pelo fundo do estado, para passar da igreja, tem que passar por cima da galera. Então, eu quero fazer o pé do sul, tanto do lado, do lado direito, como do lado esquerdo, e transformar. Então, ali, cabia ali no gramado, um acesso para a pessoa passar, de um metro, dois metros, até caia em tratamento. Porque tem que pagar o pé do sul, porque tem um canteiro, pelo fundo, dentro da luz. Daquele ponto do fórum, até o vereador. Aquele que pega ali e não botar aí. Então, por que eu gostar da vossa excelência, com a gravação da igreja, com aquele acesso ali, para as pessoas. A vereadora, parabéns pela primeira indicação, pelo que está sucedendo. Em discussão, eu agradeço. Quero parabenizar a verdade nessa rede e peço assistente. Em discussão, eu agradeço. Eu também gostaria de parabenizar a vereadora Salete, por essa primeira indicação, e pedir para subscrever, que realmente é uma necessidade das pessoas, portadoras de deficiência, de nosso município. Em discussão, eu agradeço. Eu gostaria de parabenizar ao poder que você escreve. Em discussão, o vereador Dr. Carlos. Me pedir permissão, me pedir para benção e organizar eRC alguma suscrever. Em discussão, o vereador Arma Bandurja. arrumatilista que tem alguém. A gente vai agradecer a todos pela aprovação e, com certeza, essas pessoas que muitas vezes são vistas assim, com intensividade, com certeza, com esse papai que você está lá nas praças, com certeza, dará uma maior qualidade de vida para este povo. Então, agradeço a todos e que Deus possa abençoá-los durante a noite. Em sua inauguração, na Ação 177, 192, indica a construção de uma praça construção de bolo de areia, Academia Alvario e Play Club, do bairro do bairro da areia, no distrito, mais do que? Partiu da sala de treinamento da círculo. Está discutindo, evidentemente. Do bairro do Adabar. Do Adabar. O que nos fez, faz essa indicação, essa foi a procura dos guardadores ali naquele bairro. Porque, como é um bairro novo, então, precisa, realmente, a gente está precisando o quê? De uma praça. Por quê? Porque, apesar de ser um bairro novo, mas já, assim, bastante guardadores. Então, esse é um anseio... Então, esse é um anseio...